Pessoal, vocês estão me ouvindo? Boa tarde para todo mundo. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Carmen Degoruti, eu sou responsável aqui no CRT, no programa Pela Vigilância da Sífilis Ingestante e da Sífilis Congênita, e a Goer me fez o pedido, a Goer que trabalha no projeto Sífilis Não, ela me fez a solicitação de vocês, me repassou a solicitação de vocês, de que vocês gostariam de fazer uma capacitação, uma aula, uma conversa sobre vigilância. Eu fiz uma apresentação, montei uma apresentação, ela é voltada para as pessoas, quais são? As pessoas que são os técnicos do município, que fazem a notificação nas UBSs, o pessoal do CCIH da maternidade que faz a notificação, então nós estamos falando da notificação em papel, e também nós vamos conversar com quem faz a digitação e quem no GVE coordena essa questão dos casos, da digitação dos casos, avaliação dos bancos e tal, que acho que agora é a Glaucia. É isso, né? Então, eu acho que eu vou começar, né? É, vamos lá, vamos ver se a gente consegue aqui. Já não tô achando, pronto. Hã? Cadê? Não tá aqui. É, não tá, ó. Não, de quem? O seu pendrive, pode ser o seu pendrive. Não, meu pendrive já era, tirei ele daí. Tá na... Não tá, porque o pessoal vai ficar... Aí, vem aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Isso, só a ver. Deixa aberto, isso. Deixa aberto, aí, vou botar. Deixa aberto, aí, vou botarinho. Isso, agora compartilha. Vou ver se ele vai compartilhar daquele jeito ou daquele jeito, né? Ó, eu não quero assim, não quero... Ah, bom, ele vai abrir, né? Dá ok, aí ele vai apontar. Sim. Ê, muito bem. Ó, a pergunta. A gente gosta das coisas que funcionam, né? Exato. Bom, pessoal, então, assim. Vamos falar, então, da vigilância epidemiológica da sífilis ingestante e da sífilis congene, tá? Eu quero começar fazendo uma provocação pra vocês. Eu tirei algumas dessas, desses trechos de trabalhos científicos que foram publicados e pra mostrar pra vocês como é importante o quanto os dados e a vigilância são importantes na condução de todos os processos, não só a nível de serviço e atenções e tal, mas também nessa questão de análise para trabalhos, ou análise para relatórios, ou para execução de boletins, ou para simplesmente a pessoa lá da região, o gestor, fazer uma análise daquilo que está acontecendo no território dele, né? Então, vejam só, aspas. Uma das limitações desse estudo foi o expressivo percentual de informações ignoradas, mesmo após o relacionamento dos bancos do Sinan e do Sinasc. A sífilis congênita é um agravo associado à vulnerabilidade social e pode ter havido negligência no preenchimento das informações de populações mais vulneráveis. Não tá passando, exatamente. Não tá passando? Pessoal, não tá passando. Pera um pouquinho aí. Tem que voltar. Agora vai. Ah, mas aí não vai. Se você abrir a tela cheia, acho que ele não vai. Melhor deixar assim, mas dá pra ver. Não, 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 gente. Volta, clica de novo. Não, 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 não. Volta, clica de novo. Tenta abrir. Sai da apresentação. Aí. Aqui? Fecha aqui? Gente, espera um pouco, tá? Sim. Aí, tenta fazer de novo. Faz de novo. Compartilha. Ah, não, compartilha. Compartilha de novo. Aí, sumiu. Sumiu. Muito bem. Vou fazer uma boa parte aqui. É, tá aqui só pra edição, tá? Vou fazer uma grande chamada. Tá, nesse sim. Tá, tá aqui. Tenta passar. Tá, tá compartilhado. Ele não compartilhou a sua tela. Não, é. Isso. Baixa aí. Aí. Eu não tô achando a apresentação dela. Que estranho. Ai, que vai estar aí na tela, ó. Aplica nele. Onde tá? Ali, ó. Lá embaixo no PowerPoint. Que? Aplica nele. Sim, mas ela, isso aqui não tá na coisa. Não tá aparecendo aqui no computador. Pera aí que ele foi tirado. Socorro. A apresentação é essa daqui. Vou fazer o seguinte. Vamos compartilhar a tela inteira. Pode até deixar que eu baixei. Gente, tá passando. Alguém responde aí. Tá numa tela que fala de uma das limitações desse estudo. Então tá, obrigada. Não tá no modo apresentação ainda. Não vai ficar assim. Então, só que acho que vai ficar assim, viu? Nós estamos com um problema. Tá, sem problema. Dá pra ler bem. Se vocês não se importarem, tá? Sem problema. Tá bom. Bom, vocês ouviram tudo que eu falei daí? Ouviram, né? Então, posso só continuar, né? Uma outra citação que eu separei de um trabalho que... De um outro trabalho que eu li foi, abrindo aspas, Ambas as situações aqui relatadas estão em desacordo com a literatura, sugerindo desconhecimento sobre a doença ou preenchimento errôneo da ficha de notificação, fonte de dados desta pesquisa. Vejam só a importância. E terceira citação. É um terceiro trabalho diferente desses outros dois, em que diz o seguinte. Entendam que isso tá no texto do trabalho, hein? Outra limitação foi o grande número de informações ignoradas nas bases de dados oficiais. Vamos traduzir isso. Sinan, né? O que também dificulta o estabelecimento do perfil epidemiológico da sífilis ingestante, da sífilis congênita no Brasil, prejudicando o planejamento de ações eficazes de inclinação no país. Então, vejam como é importante a gente ter dados, como é importante a gente ter bancos confiáveis, para que a gente possa ter a segurança de transmitir e de analisar os dados de acordo com aquilo que a gente tá lendo e recebendo nesses trabalhos, tá? Bom, ainda dentro da importância dos bancos de dados e das informações fidedignas e tal, a gente vê aqui essa verificação de requisitos adicionais para certificação. Isso aqui eu tirei, é um recorte do guia para certificação, que vocês sabem que o Ministério tá certificando para a eliminação de sífilis e do HIV e tal, tal, tal. Então, vejam que aqui, um dos itens do guia, que é o item 5.2, ele fala justamente da vigilância epidemiológica e da qualidade dos dados, tá? Então, é imprescindível que um município que esteja pleiteando uma certificação, ele tenha dados que sejam confiáveis e que possam ser avaliados, claro, né? Tá? Bom, aqui, em relação aos indicadores, aí todo mundo acho que já viu esses indicadores para certificação, eu só tô aqui colocando para lembrar que quando a gente tira indicador para qualquer coisa, não necessariamente só a certificação, mas qualquer indicador, pode ser um indicador que o gestor esteja querendo analisar, é necessário que você tenha o banco de dados muito bem preenchido para que você possa ter segurança naquilo que você vai analisar e naquilo que você vai divulgar e discutir com as pessoas, certo? Bom, então, quando a gente analisa aqui no nível central, imagino eu que gostaria também que fosse no nível dos GVEs, né? Quando a gente faz a análise de inconsistências do banco, incompletudes, enfim, o que é que a gente vê que são as principais inconsistências que a gente encontra no banco? Vocês teriam uma ideia? Todo ano, para a elaboração do boletim epidemiológico que a gente divulga para vocês, a gente primeiro faz uma análise do banco e uma limpeza desse banco. Então, a gente analisa principalmente duplicidades, inconsistências e tal. Então, o que é que a gente mais encontra? Pasmem. Eu não tô falando da ficha sífilis e gestante. Eu não tenho, por exemplo, a data de nascimento. Então, eu não sei que idade tem essa gestante. Isso é importante para a vigilância? Óbvio que é. Porque se alguém for fazer uma análise de faixa etária das gestantes que mais abandonam o pré-natal, por exemplo, num determinado município, se eu não tenho a data de nascimento, eu não tenho a idade dessas gestantes, eu não vou conseguir tirar esse indicador para a gente fazer essa análise, né? Idade inconsistente. Depois eu vou explicar na ficha por que a idade inconsistente acontece. Existe uma outra forma, mas, por exemplo, aqui essa idade inconsistente se refere muito provavelmente a quando a gente tá digitando a ficha e a gente coloca a data, vamos supor, de dois anos atrás. Quer dizer, em vez de colocar a data de nascimento real da gestante, por exemplo, ano 2000, se engana lá na hora e põe 2002. Ou depois, sei lá, 2020, que acho que é o mais comum, porque a gente tem gestantes no banco de dois anos de idade, por exemplo. Então, isso é uma outra inconsistência que a gente acha muito. Raça, cor, ignorado ou em branco. Também é uma coisa que nos surpreende, porque na hora que você tá fazendo a ficha, se você não tá com o paciente na sua frente, ok, mas o ideal é que você tenha nos registros das fichas de entrada dessa pessoa os prontuários, deve ter, tem, aliás, isso é lei, né? É obrigatório que tenha a informação sobre raça, cor, tá? Escolaridade ignorado em branco tem a mesma validade, a mesma importância de, por exemplo, da idade inconsistente. Então, por exemplo, se eu quero saber qual é o nível de escolaridade, será que as gestantes que abandonam o pré-natal são aquelas gestantes que têm escolaridade baixa? Ou será que são aquelas gestantes que acham que sabem tudo, têm nível superior e elas nem precisam fazer o pré-natal? Eu preciso saber isso e se eu só vou saber isso se eu tiver esse campo preenchido e preenchido com, vamos dizer, com responsabilidade, né? Uma outra coisa que também é frequente na sífilis da gestante é classificação clínica ignorada ou em branco. Fato que também eu até posso entender que a pessoa que tá escrevendo lá a ficha de notificação na hora pode não ter visto, mas assim, tem que ir atrás do prontuário, tem que ver o que o médico escreveu lá, ou a enfermeira ou o enfermeiro que escreveu lá pra ver qual foi a classificação clínica. E, na verdade, se a pessoa... É muito fácil isso. Se a pessoa não tem nenhum sintoma, ela é latente ou terciária. Ela não é primária ou secundária. Então, gente, na dúvida, bota lá a classificação clínica latente ou terciária que ninguém tá errando. Latente, na verdade, ninguém tá errando, né? Outra coisa interessante é você pegar um banco de gestante, então essa pessoa foi notificada como gestante com sífilis e você encontra lá um teste treponêmico e ou o não treponêmico não realizados. Então, a gente se pergunta, quando tá com esse tipo de situação na mão, a gente se pergunta como foi feito esse diagnóstico de sífilis na gestante, se eu não tenho lá realizado os testes que fazem o diagnóstico da sífilis. E o tratamento prescrito não adequado pra fase clínica, daí é uma questão, eu tenho a impressão, que é mais programática mesmo, né? Mas a gente entende que se alguém escreveu lá, na ficha, um tratamento que ele é diferente do preconizado pra aquela fase clínica, essa pessoa pode estar atenta e pode ir atrás de saber, olha, isso é isso mesmo? O tratamento foi prescrito errado pra fase clínica? Quer dizer, essa pessoa tá na fase latente e passaram uma dose só de penicilina benzatina? Então, eu acho que todos são fatores pra que se as pessoas estão atentas pra preencher direito, acabam até fazendo outras ações dentro daquilo do manejo clínico dessa gestante com sífilis, tá? Bom, aqui eu coloquei, só pra falar pra quem não sabe, que o Sinan é o sistema oficial de informação de agravos de notificação, é o sistema oficial para notificação, eu sei que existem municípios, não sei se na Baixada, mas existem municípios que são muito criativos, gostam de fazer sistemas meio paralelos, mas o sistema oficial é o Sinan, é lá que a gente tem, por lei, que colocar as notificações de sífilis ingestante, de sífilis congênita, que é o que eu tô falando, tá? É o meu assunto, vocês sabem muito bem que a lista é gigante. Bom, então, só pra lembrar, ou pra informar quem não sabe, o Sinan foi criado em 93, a partir de 98 o uso do Sinan foi regulamentado e foi tornado obrigatória a alimentação regular dessa base de dados pelos municípios, estados e pelo Distrito Federal. Ele inicialmente era na gestão da Funasa e depois ele partiu, a partir de 2003, é como é hoje a Secretaria de Vigilância e Saúde, que é um órgão ligado ao Ministério da Saúde. Bom, o que que se deve notificar? Então, casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória e outros agravos de interesse regional, tá? Então, por exemplo, na época do início da chikungunya, eu lembro bem que a chikungunya tinha só lá no Nordeste, lá no Nordeste começou-se a digitar no Sinan esse chikungunya. Hoje, claro, todo mundo notifica, tem, ok. Mas, só que vocês terem uma ideia, que pode ser que tenha algum agravo que seja mais incidente numa região e aí pode ser por isso essa fala aí na regra, né? Ali embaixo, nesse slide, eu coloquei esse link. Esse link leva para a lista nacional de notificação compulsória. Ali vocês encontram todas as doenças de notificação compulsória, o como notificar, o que fazer, o que significa cada coisa, tem dicionário de dados, é um negócio bem completo, tá? Uma das coisas que você vê nessa lista nacional é isso aqui. Então, a gente tem o número do agravo, a doença, por escrito, né? Então, olha, no item 41 é a sífilis, que pode ser o item A adquirida, o B congênita e o C a sífilis ingestante. E a periodicidade de notificação aqui, que está sendo colocado que ele é semanal. Isso eu estou colocando só para vocês, para quem não sabe, nunca viu, está olhando e vendo. Acho que vale a pena quem faz essa coisa do Sinan dar uma olhada nesse link que eu coloquei aí para se interar, porque às vezes a gente chega no serviço, dão um serviço para a gente fazer, e a gente não sabe nem por que está fazendo. Acho que é muito interessante entrar lá, que a gente vira e mexe e descobre coisas bem interessantes. Até eu, que sou maca cavelha, ainda vou lá e descubro coisas interessantes. Bom, como é que se desenvolveu a notificação compulsória da sífilis no Brasil? Então, a primeira delas a ser tida como um agravo compulsório, para a notificação compulsória, foi a sífilis congênita. Isso aconteceu já em 1986, através dessa portaria que eu coloquei na apresentação. Fiquem tranquilos, não precisa nem anotar nada, porque depois eu vou deixar essa apresentação para todo mundo. Não tem problema nenhum. Eu deixei todo o material aí para vocês poderem mesmo acessar. E vai ficar gravado também. A gente pode mandar por PDF, né? Bom, depois a seguir, em 2005, foi feita uma portaria para notificação compulsória da sífilis ingestante. E em 2010, a notificação da sífilis adquirida, ela é um pouquinho mais recente, mas mesmo assim já tem 12 anos, né? Bom, vou falar, vou dividir aqui a minha fala, primeiro na vigilância da sífilis ingestante e depois na sífilis congênita. Eu vou focar na vigilância da sífilis ingestante, como são duas fichas, e muita coisa da ficha, pelo menos a parte de identificação tem nas duas, eu vou falar só na vigilância da sífilis ingestante e a parte de identificação, que eu vou falar a partir de agora, tá? Bom, então, se a gente clicar nesse link aqui que eu coloquei para vocês, vocês vão abrir essa página aqui, que é do Sinan, do Ministério, e aí vocês encontram aqui embaixo, onde tem essa flecha vermelha, coisas que são absolutamente, devem estar assim do lado do computador, muito fácil acessar no computador, de todo mundo que trabalha com a digitação e com a notificação da sífilis ingestante, né? Então, o que eu tenho aqui? A ficha de notificação, então, se eu clico aqui lá no site, eu vou abrir a ficha, que é a última ficha que a gente tem, né? Aí, depois, embaixo, tem um instrucional do preenchimento dessa ficha de notificação, ali tem tudo o que é município de residência, o que é município de notificação, o que é o código IBGE, o que é isso, o que é aquilo, tem todo o instrucional do preenchimento. Então, quem tem dúvida, abre lá e já dá uma olhada, tá? Tem o dicionário de dados, que é para vocês identificarem, tem algumas, no SINAM tem algumas, vamos dizer assim, algumas siglas, algumas abreviações, e aí tem o dicionário de dados que mostra o que é cada uma daquelas abreviações lá. E tem a última nota informativa, que é aquela de 2017, que é a que tem os critérios para definição de caso, tem o que fazer em cada situação especial depois dessa nota informativa, né? Que essa nota informativa criou. Então, é um material para leitura, é um material para guardar na área de trabalho do computador de quem trabalha com sífilis ingestante congênita, tá? Bom, quem é que notifica sífilis ingestante? Então, qualquer serviço de saúde que fizer o diagnóstico da sífilis na gestante. Então, pode ser atenção básica? Claro, e eu espero que seja principalmente na atenção básica, porque quem tem que fazer, onde ela faz o pré-natal é na atenção básica, então ali ela tem oportunidade de ter o diagnóstico da sífilis feito, e ali, em tendo sido feito o diagnóstico da sífilis, a equipe de saúde tem que estar afinada e esperta para poder já imediatamente notificar como sífilis ingestante, tá? Então, a atenção básica pode ser, deve ser a unidade básica de saúde principalmente, mas pode ser também algum serviço de especialidade onde ela tenha passado, pode ser um SAI, pode ser um PA, pode ser qualquer lugar onde essa gestante passou e que tenha feito o diagnóstico da sífilis nela, tá? E quem mais notifica? Maternidade e hospital. Por quê? Se a gestante chega na maternidade e ela não fez pré-natal, ou ela tem um diagnóstico de sífilis na maternidade e no pré-natal ela não tinha esse diagnóstico, ou porque não tinha feito, ou porque foi uma infecção tardia entre a última consulta e a ida dela para a maternidade, então quem vai notificar como sífilis ingestante é a maternidade, tá? Quando notificar? Então, durante o pré-natal, certo? Ou no parto puerpério, que foi o que eu acabei de falar. E essa notificação, ela é imediata, ela não é para ser feita daqui um mês, daqui dois meses, deixando uma fila lá esperando, é na hora que fez o diagnóstico, passa a mão na ficha de notificação e vai pegar os dados importantes de identificação, de prontuário, do que for para poder preencher essa ficha adequadamente, tá? Se a sífilis na gestante foi feito o diagnóstico durante o pré-natal, a gente solicita que essa notificação, portanto ela foi notificada, a gente solicita que o número do SINAM seja anotado pela equipe no cartão do pré-natal dessa gestante. Por quê? Porque aí ela vai chegar com o cartão de pré-natal, onde já tem o número do SINAM da notificação dela como sífilis em gestante durante o pré-natal e a maternidade já fala, opa, já sabiam que ela é gestante com sífilis, eu não preciso notificar novamente, criando uma duplicidade, certo? Então, importante que a equipe anote o número do SINAM no cartão e oriente essa gestante a levar o cartão de pré-natal para a maternidade, tá? Bom, e... Quando há mais um momento de notificação, é no quarto ou no puerpério, aí se ela, por acaso, para as parturientes que chegaram lá e não tiveram o diagnóstico de sífilis realizado durante o pré-natal, ou essa informação era ignorada, seja porque a mãe não sabe dizer, seja porque ela não levou o cartão, enfim, existem várias situações, né? Mas a maternidade é também muito interessante quando a gente conversa com municípios assim, assim, pode haver e deve haver, deve, eu espero que tenha a vontade de vocês aí, municípios, em criarem uma relação com as maternidades que fazem o parto para cada município. Eu sei que cada município tem lá o seu hospital ou seus hospitais de referência que não necessariamente são hospitais do próprio município. Então, pode até ter uma Santa Casa do próprio município, mas tem um outro hospital regional que faz o parto para aquele município. Então, o que é que a gente estimula? Que vocês façam contato com essas pessoas de lá, da maternidade. E que a maternidade também tenha o contato de vocês, por quê? Na dúvida, se a gestante antiga na maternidade vai contando uma história lá que fez um tratamento com injeção, não sabe dizer o que é, não levou o cartão de pré-natal, a maternidade pode ser que vá notificar de novo, de maneira que não há necessidade. Se houver um WhatsApp, por exemplo, que hoje em dia duvido que alguém aí não tenha, é só, olha, pessoal da UBS xiririca, eu tenho aqui uma gestante que chegou aqui agora e ela não sabe dizer o que aconteceu. Veio sem cartão, eu não sei nada dela. Vocês poderiam levantar aí o prontuário para mim? Contar para mim se ela teve sífilis? Porque aqui eu estou com um exame positivo. Vocês entendem? Eu acho que é muito interessante esse contato, porque isso, nossa, encurta tanto os caminhos, isso faz tanto sentido, faz uma coisa tão melhor, uma qualidade tão melhor do trabalho, porque ninguém trabalha sozinho, fechado numa caixa. Todo mundo tem que precisar do outro, então vale a pena vocês desenvolverem aí uma coisa muito simples, que é essa comunicação através de um WhatsApp. Eu me comunico com o GVS, o GVS sabe disso, através do WhatsApp, muita gente tem, muitos GVS tem, que eu divulguei para todo mundo, o meu WhatsApp. Então, vira e mexe, eu recebo. Isso não é um problema para ninguém, eu acho que assim, mesmo as pessoas que, é tão mais fácil responder, e é na hora, eu às vezes tenho gente que está em reunião e fica me mandando WhatsApp, olha, estou aqui numa reunião, tem uma coisa para responder, eu não sei, e eu já oriento, já respondo, já acabou, pronto. Então, eu acho que vocês criando esse método aí, dessa conversa entre maternidade e UBS, atenção básica, acho que facilita muito. Bom, o instrumento para notificação é a ficha de notificação e investigação da sífilis ingestante, que eu vou apresentar aqui para quem não conhece, que eu duvido que alguém que trabalhe com sífilis ingestante não tenha visto essa ficha bonitinha aqui. Ela está desatualizada, está, depois que foi feita essa portaria de 2017, com algumas modificações, principalmente em relação ao fato de que a maternidade não mais notifica como sífilis adquirida, mas notifica como sífilis ingestante, ela precisaria de uns acertos, mas o ministério ainda não fez e a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, é isso aí, então a gente vai conversar o que vai fazer com cada caso, tá? Bom, então agora vamos entrar no critério de definição de casos de sífilis ingestante. Eu estou dando, eu vou falar isso, é mais, acho que todo mundo aí deve saber, né? Mas assim, essa nota informativa que eu coloquei aqui de novo, que vocês acessam, coloca no Google, isso aí já aparece direitinho, essa nota informativa, tá? Então a situação 1 é aquela mulher que chega lá no pré-natal, não tem sintoma nenhum, que seria de primária ou secundária, então voltando, a primária seria um cancro e a secundária seria um exantema, então ela nem tem cancro e nem tem exantema, e durante o pré-natal, no parto ou puerpério, ela apresenta pelo menos um teste reagente, seja ele treponêmico ou não treponêmico em qualquer titulação e que ela não tenha sido tratada previamente, tá? Então essa é a primeira situação. A segunda situação é muito fácil, vamos dizer assim, porque é a mulher que chega lá e tem sintoma, então eu examino, ela diz que tem um, ela tá gestante, refere uma ferida, por exemplo, na região genital, ou a equipe vai examinar e pá, vê lá um cancro. Bom, então aí, ela tem o sintoma, certo? E ela tem pelo menos um teste reagente, claro, porque essa lesão do cancro, embora ela seja muito característica, ela pode também acontecer em outras doenças venéreas, então vale a pena na presença de um cancro pedir os testes ou um ou outro, né? Pra fazer o diagnóstico. Então, sintoma, mas um dos testes positivo também é uma situação de notificação, é sífilis ingestante, não tem discussão. E a terceira situação seria uma mulher que durante o pré-natal, parto ou puerpério, ela apresente o teste não treponêmico reagente, com qualquer titulação, então nós estamos falando aqui do VDRL, né? Em português mais, estamos falando de uma titulação de um pra um, pra dois, ou pra 512, qualquer titulação, e ela tem um teste treponêmico reagente. Por que esse é? esse é? Porque só o fato dela estar gestante, ela pode apresentar um VDRL reagente. Se ela tiver também o teste treponêmico reagente, não tem dúvida, é sífilis ingestante e acabou-se, independente se ela tem sintoma, independente se ela tratou previamente, tá? Então, bom, enfim, casos confirmados de cicatriz sorológica não devem ser notificados. Eu não vou entrar nessa conversa de cicatriz sorológica aqui, porque isso não é assunto nesse momento pra esta reunião, mas se depois vocês quiserem algum esclarecimento, a gente, é que eu não quero mergulhar muito fundo, porque senão a gente não faz o principal aqui, né? Bom, então agora a gente vai ter bastante paciência porque eu quero conversar sobre a ficha, tá? Então, a maioria das fichas de notificação, não só de gestante de congênita, ela vem ali com um número em cima, que é o número do SINAM. Então, esse número do SINAM, ele é fornecido pelo Ministério, que vem pro Estado, que daí vai pra vocês, eles vão em lotes, pra quem já trabalhou na vigilância sabe disso, eles chegam nos lotes lá, então toda vez que a gente tem que pôr um SINAM aí não é inventado da cabeça, a gente vai lá na vigilância ou no GVE, eu acho que o GVE, eu não sei como funciona isso, mas acho que o GVE disponibiliza pros municípios lotes de números de SINAM, que valem pra outros agravos também, né? Então, a gente começa, a gente pega aquele número, coloca ali, estamos falando agora do preenchimento da ficha à caneta, estamos falando de uma ficha de papel, né, pessoal? Nós não estamos falando de ficha, de digitação de ficha, tô falando de ficha em papel. Então, a gente vai lá, a vigilância da UBS ou da maternidade, né, CCIH, anota esse número do SINAM, viu que ela preencheu a definição de caso, obviamente, né, aí a gente põe o número do SINAM, e aí vamos lá. Então, a gente tem lá data da notificação, que é esse aqui que eu tô, não sei se vocês estão vendo a minha flechinha, mas, bom, essa data da notificação é a data em que, vamos falar em português, claro, que a pessoa está preenchendo esta ficha. Então, é a data da notificação. Então, eu, Carmen, estou aqui no serviço, fui informada agora de uma gestante que tem o VDRL lá, preencheu o critério, e que eu tenho que notificar. Eu vou pôr a data de hoje, 27 do 9, é hoje, né, de 22. Tá? Então, esta é a data da notificação que vai escrita no papel, na ficha em papel. Bom, aí eu venho aqui, unidade federativa, nós estamos no estado de São Paulo, certo? Então, vai aqui um SP, e o município de notificação é o município que está notificando. Então, se eu tenho, a minha UBS onde eu trabalho é aqui no município de São Paulo, eu vou colocar lá, município de notificação São Paulo, tá? Se vocês não quiserem preencher o código do IBGE, não precisa, porque ele depois, automaticamente, ele já faz isso, não tem necessidade da gente fazer, basta colocar lá São Paulo. O município notificador, ele pode não ser o município de residência da gestante, pessoal. Então, eu estou atendendo aqui em São Paulo, uma gestante que veio de Santo André, e aí eu estou conversando com ela, estou escrevendo, mas o município de notificação aí se refere a mim e não a gestante. Então, eu, município, estou notificando, sou município de São Paulo, tá? Aí, tem aqui a unidade de saúde. Então, a unidade de saúde é o serviço que está notificando, então, se eu sou, vamos supor, aqui eu estou, vou falar do CRT, eu sou CRT, eu vou colocar lá a unidade de saúde que eu trabalho, é o CRT, sou eu que estou notificando, e a data do diagnóstico ela é igual a data do exame que fez o diagnóstico da sífilis na gestante. Normalmente, e a gente pede que isso seja feito com muito critério, normalmente, quando tem o exame lá positivo, imediatamente, alguém tem que acordar para a vida e já pegar a ficha e já fazer a notificação. Então, normalmente, a data do diagnóstico ela é muito próxima dessa data da notificação, mas ela é igual a data do exame, tá? Então, pode ser, por exemplo, que o exame está lá, a equipe viu que é positivo, chamou essa gestante, ela veio lá, mas, sei lá, por alguma razão não houve a possibilidade de fazer ali na hora, vai fazer daqui, sei lá, dois dias. A data da notificação vai ser daqui dois dias, mas a data do diagnóstico continua sendo a data do exame que ela fez e que fez o diagnóstico do exame de civis na gestação. Ok? Bom, vamos lá. Aí tem lá o campo oito, que é nome do paciente. Nome completo, sem abreviações. Não é Maria AP da Silva, é Maria Aparecida da Silva. Se a Aparecida dela tem dois P's, eu vou escrever Maria Aparecida com dois P's da Silva. porque, gente, isso é muito importante, isso está sendo escrito numa ficha. Essa ficha vai cair na mão de alguém que vai digitar. Se essa pessoa ver uma coisa abreviada, ela não pode inferir que aquele Aparecida seja Aparecida e ela vai copiar exatamente do jeito que está na ficha. Maria Ap ponto da Silva. Vai ficar uma ficha muito mal preenchida com o nome não correto, tá? Então, se o nome da pessoa tem cinco nomes, o meu, por exemplo, tem cinco, você vai colocar lá direitinho cinco nomes da pessoa com uma letra de forma, de preferência, ou uma letra muito legível, porque alguém vai digitar essa ficha no Sinan e eu vou precisar desse nome completo, direitinho. depois eu explico para vocês por quê, tá? Bom, aí o campo nove é a data de nascimento. É a data de nascimento de quem? Desta gestante, certo? Se a pessoa não colocar que é a data de nascimento da gestante, eu já vou contar para vocês que na hora de digitar essa ficha não sai a idade aqui. Não adianta eu querer colocar lá que ela tem 20 anos, digitar 20 anos, porque no sistema não vai sair. Então, eu tenho que colocar aqui que ela nasceu na data 27 do 9 de 2000, por exemplo, 2002, por exemplo, que aí quem digita 27 do 9 de 2002 vai chegar aqui na hora do sistema e já vai completar automaticamente. O Sinan faz isso sozinho. Quem digita a ficha sabe do que eu estou falando. Quem só escreve a ficha entenda que é importante escrever aqui bonitinho, com letra legível, o ano de nascimento dessa moça, dessa gestante, tá? Bom, sexo não precisa preencher porque já está, obviamente, é gestante. Gestante aqui, aí tem que se colocar o número, o número não é X, o número correspondente ao trimestre de gestação dela. de gestação dela. Então, ela está no primeiro trimestre, ela está no segundo, ela está no terceiro, ou essa idade gestacional é ignorada? Vejam, pessoal, ignorada só se ela está logo no começo e não tem a menor noção de quando foi a data da última menstruação dela, porque se ela tem um pouco de noção disso, dá para fazer aproximadamente que trimestre que ela está. E se ela está tão no início que nem dá para fazer essa conta, muito provavelmente é primeiro trimestre, tá certo? Se não fez ultrassom ainda, existem mecanismos de a gente saber que trimestre de gestação que ela está, tá? E anotar ali. Então, vir com uma com uma com uma informação ignorado é horrível. Já vou dizer para vocês, quem pega banco, quem lê banco, quem analisa banco e vê ignorado, já vê já pensa, desculpa, já pensa que aquele município não zela muito pelas informações que ele está colocando no banco, porque essas informações são as informações que vocês passam. Ninguém inventa, ninguém cria, ninguém nada. É a informação que foi escrita na ficha de notificação da gestante, tá? Bom, aí vamos no campo 13 que é raça-cor, que como vocês sabem tem que ser uma coisa meio autorreferida, né? Então, se alguém me perguntar, eu vou dizer eu sou branca. Se alguém perguntar para alguém, pode dizer, não, eu sou amarela. Enfim, mas o ideal é perguntar, né? E escrever aqui o que a gestante vai considerar, mesmo que vocês achem que não bata, né? Uma pessoa, por exemplo, que se disparda e é branca da cor do leite. Mas se ela está dizendo isso, é isso que vai constar, tá? Bom, e aí, bom, escolaridade tem a mesma importância, hein, gente? Por favor, que raça-cor, como eu já falei lá atrás, quando eu falei de inconsistências, né? Bom, número do cartão SUS é importante? É. Preenche-se certo? Não. preenche-se um negócio com mais de 10 dígitos, com letras gigantescas, e aí, na hora de ler, ou está faltando número, porque na hora de escrever não percebeu, ou o número é tão grande que ocupa ali e invade outro campo, e aí não dá para ler. Então, gente, número do cartão SUS é importante? É. Sabe por quê? Porque na hora que eu faço, na hora que quem vai usar banco, não só eu, eu estou falando porque eu faço aqui, mas quem vai pegar um banco de vocês para fazer um trabalho científico, por exemplo, vai ver duplicidade, uma das coisas que a gente analisa a duplicidade é o número do cartão SUS. Se eu não tenho ele aí, eu perco a chance de ver se aquela ficha é duplicada ou não, tá? Depois, o 16 é o nome da mãe, é o nome da mãe do paciente que está sendo notificado, no caso aqui, da gestante, certo? Nome da mãe da gestante. Então, tem que pôr o nome completo, legível, letra de forma, sem abreviações. Por quê? Porque também o nome da mãe, ele é um critério para a gente procurar duplicidade. Então, se eu tenho uma Terezinha de Jesus... De uma hora para a rua, de uma hora para a rua, para a rua. eu acho que vocês vão desligar o microfone aí. Alguém está com o microfone ligado. Sara, você está com o microfone ligado. Ó, foi, né? Bom, então, assim, se eu tenho lá uma moça, a gestante, Terezinha de Jesus, a mãe dela é Maria da Silva, vocês imaginam quantas Terezinhas de Jesus, quanta Maria da Silva deve ter por aí. Então, se eu cruzar, mas se eu cruzar a gestante com aquela data, com aquela data de nascimento, com essa mesma mãe, eu vou encontrar, sim, todos os pares dessa ficha que são duplicidades, tá? Então, essa é a importância de se preencher isso com responsabilidade. Vamos lá. Agora, passando para o campo, para o próximo bloco, são os dados de residência do paciente. No caso, residência da gestante, que não é aquele município notificador, pode até ser o mesmo, mas aqui pode ser diferente. Então, é onde ela mora. Então, eu vou perguntar para a gestante, onde você mora? Qual é o município que você mora? É São Paulo? Não, não é Santo André. Então, eu vou escrever lá na ficha município de residência Santo André, tá? Aí tem lá o bairro ou a rua que ela mora. A gente tem muito problema com isso, porque às vezes a gente precisa fazer uma buscativa, então tem que ter isso muito bem escrito, legível, de maneira que alguém consiga encontrar a gestante naquele endereço que está escrito ali, tá? Um telefone, o CEP é importantíssimo, importantíssimo, tá? Porque pelo CEP a gente vê muito diferenças de bairros, principalmente aqui no município de São Paulo, mas aí pode até acontecer, né? De você ter, por exemplo, duas ruas, por exemplo, rua número 1, aqui em São Paulo deve ter rua número 1 aos quilos, aos montes, né? E aí, essa rua número 1, dependendo do CEP dela, eu vou saber que é de um bairro ou do outro bairro e vou chegar nessa pessoa, tá? Então, é muito importante que esse CEP esteja colocado aí de maneira certa. Bom, o telefone é o telefone da gestante para contato, hoje em dia não existe alguém que não tenha um telefone, certo, gente? Telefone celular, inclusive, né? A zona, é se ela mora na zona urbana, rural, periurbana, ignorada, eu acho que vocês aí, talvez tenham mais, aqui em São Paulo é mais difícil de colocar zona rural, mas vocês aí tem mais chance de colocar, né? Porque vocês são de tamanho menor que a gente. E a gente só preenche aqui o país, tem muita gente que põe aqui país Brasil, mas não é isso, é país, é se a pessoa por acaso mora fora do país, então eu vou colocar o logradouro aí, posso até colocar ou não, mas se ela mora, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente atende muita gente que vem da Bolívia, por exemplo, então a gente vai colocar lá, país Bolívia, ela mora na Bolívia, ela veio passar um tempo aqui em São Paulo e por acaso está gestante e vai fazer o acompanhamento pré-natal aqui, então a gente vai colocar aqui o país que ela é residente, tá? Caso ela não esteja residindo aqui. Bom, o outro bloquinho se refere, aí a gente começa, sai um pouco da parte de identificação e a gente já começa a falar da questão epidemiológica, né? Então aqui são os antecedentes epidemiológicos da gestante. O primeiro item é a ocupação, então ela faz o que na vida, né? Tem muita gente que fica preocupada se põe prendas do lar, doméstica ou do lar ou não sei o quê, isso não importa porque se vocês colocarem por escrito ilegível, legível, a gente vai, na hora de digitar o técnico sabe disso, existe uma lista com os códigos, a gente procura pelo código, põe aí e fica bonitinho, não tem problema. Aí vem a questão do município de realização do pré-natal. Olha, gente, não é raro a gente ter uma pessoa, por exemplo, que mora, vamos supor, ela mora em Santo André, ela veio para São Paulo para fazer uma consulta numa especialidade, fizeram o diagnóstico dela aqui de sífilis, então o município, ela reside em Santo André, o município notificador é Santo André, ela veio fazer aqui uma consulta, fez o diagnóstico de sífilis aqui, então o notificador é município de São Paulo e aí você pergunta para ela onde você faz o pré-natal, aí eu faço em São Bernardo. Então, vejam, é tudo perto, são municípios diferentes e aí na ficha tem que estar muito claro isso para todo mundo. No banco, se eu pego uma gestante que mora num lugar, fez o diagnóstico no outro, fez uma notificação no outro e ela faz o pré-natal no outro, a gente tem como enxergar isso, é uma realidade que para nós é importante enquanto gestores, enquanto gente que está analisando esse banco. Bom, a unidade de realização do pré-natal é só colocar o nome aí do serviço de pré-natal que ela faz, geralmente é uma UBS, né? Esse número de gestantes do CIS pré-natal normalmente é o número que só a UBS onde ela faz o pré-natal tem, então aí a unidade pode preencher, né? E a classificação clínica é em que situação que ela está em relação à sífilis, né? Então, ela tem uma sífilis primária, ela tem sintoma, ela tem um cancro, ela está na sífilis secundária, ela tem um exantema ou ela está na sífilis latente e terciária, né? Onde ela não tem sintoma nenhum. Ignorado é muito complicado porque se ela não tem sintoma eu prefiro que vocês coloquem como latente do que coloquem como ignorado porque ignorado parece que a pessoa pôs um número qualquer lá só para fazer de conta que estava preenchendo ficha direito e não é, tá? Ignorado é só se a gente realmente não tem a menor condição de saber a classificação clínica dela que no caso de gestante que é uma pessoa jovem que está conversando com você ali na sua frente dificilmente você não vai conseguir saber que classificação clínica da sífilis ela se encontra, tá? Bom, essa nota informativa é aquela nota informativa que eu falei para vocês que o ministério mudou a classificação de definição de caso e aí a gente deveria ter feito uma mudança na ficha de sífilis a gestante não fez então nessa nota informativa eu fiz questão de recortar aqui no texto que diz o seguinte ressalta-se que na ficha de notificação de sífilis em gestante para o preenchimento dos itens do número que vão de 37 a 40 referentes aos resultados dos exames devem ser consideradas as informações do barco ou do barfério levou levou sim rotina gente Andréa você está com a com o som então todos os casos de mulheres diagnosticadas com sífilis durante o pré-natal ou por pé não gente vamos desligar os microfones aqui em São Paulo está uma chuva danada e está difícil da gente ouvir então repetindo todos os casos de mulheres diagnosticadas com sífilis durante o pré-natal parto perpério elas vão ser notificadas como sífilis em gestante e não mais como sífilis adquirida que era o que era feito antes dessa dessa nota informativa de 2017 tá então vamos falar desses itens 37 a 40 eu colori eu colori bem eles aqui para ninguém para ninguém se confundir então os itens 37 a 40 estão aqui pintadinhos de cor de rosa eles se referem aos dados laboratoriais o 37 é resultado de exame vejam que eu pintei aqui de amarelinho porque aqui na ficha está escrito teste não treponêmico no pré-natal porém ele pode ser no momento do parto se eu estou notificando essa gestante pela primeira vez e eu fiz o diagnóstico agora no momento do parto eu não tenho esse pré-natal aqui não entra a gente não é exame de pré-natal eu vou colocar aqui o teste não treponêmico que foi feito na maternidade para o diagnóstico dessa sífilis que eu estou notificando tá correto pessoal tanto no teste não treponêmico como no teste treponêmico que é do item 40 eu vou colocar se ele é reagente ou não reagente porque quando eu colocar a data da realização dele aqui que é a data do diagnóstico eu já vou saber que ela foi feita na maternidade quem está analisando o banco no caso eu se eu estou vendo lá se eu tenho alguma dúvida se isso aí foi feito na maternidade ou não se a data do exame é igual a data da maternidade eu já sei que essa pessoa não fez pré-natal a notificação pelo menos não foi feita no pré-natal foi feita na maternidade então atentem para isso tem que preencher esqueçam esse pré-natal aqui em amarelinho isso aqui é do pré-natal mas também pode ser de diagnóstico no momento do parto tá bom bom de novo mães com diagnóstico no parto ou após o parto a data do diagnóstico lá do campo sete então prestem bem atenção se eu estou diagnosticando se eu estou notificando uma gestante na maternidade a data do diagnóstico ela tem que ser a data deste exame que ela fez na maternidade não é algum exame que ela tenha feito no pré-natal porque se vocês tem uma data anterior a esse exame o diagnóstico não foi feito na maternidade tá então esse teste não treponêmico aqui é aquilo que eu falei anteriormente é a data do exame atual é de quem está notificando no caso aqui a gente fez um recorte para dizer que foi a mãe que teve o diagnóstico feito no parto ou no pós-parto tá bom aí passamos para o tratamento então o tratamento aqui eu vou colocar o esquema de tratamento que foi prescrito para a gestante então ela passou na equipe de saúde a equipe de saúde prescreviu lá que ela estava na fase latente prescreveu para ela o tratamento número 3 aqui penicilina gbzatina 7 milhões e 200 tá então eu vou colocar aqui no quadradinho o número 3 então e essa ficha se encerra aqui o que eu quero dizer para vocês é que eu não vou voltar nessa ficha caso essa gestante não faça o tratamento conforme a gente prescreveu eu não vou voltar lá e dizer riscar isso daqui e colocar ah ela fez só duas doses não é para isso essa ficha essa ficha é para colocar qual foi o esquema que a unidade prescreveu para essa gestante isso vale para o pré-natal e vale para a maternidade o pré-natal ainda tem condição de acompanhar e ver o que aconteceu com ela ir atrás fazer outras coisas mas a maternidade não maternidade vai prescrever ela vai embora e vai tratar lá na UBS vai voltar lá para o serviço dela para ambos os casos o que vale é o que foi prescrito então se a equipe de saúde errou na classificação e vamos supor ela estava na latente e a pessoa foi lá e colocou que prescreveram para ela uma vez a Tina 4.800 quem está fazendo a notificação e vê isso ainda tem tempo ainda tem chance de correr lá com a equipe e falar pessoal vocês prescreveram errado alguma coisa está errada ou a classificação que vocês colocaram lá não é latente ou para latente vocês estão prescrevendo 4.800.000 que não é então dá tempo de corrigir antes de escrever aqui está certo escreveu acabou encerrou essa ficha de gestante não tem mais o que fazer vai para a digitação e aí o pessoal lá da digitação lá no GVE é que tem que avaliar isso ligar para a unidade conversar com a unidade perguntar o que foi feito e tal tá bom aqui ainda tem as informações do parceiro se ele foi tratado com o comitante ou não se ele se o tratamento dele qual foi a prescrição que foi feita depois ainda tem a razão pela qual ele não tratou então isso tudo é coisa para ser escrita na unidade básica por quem está notificando colocou aí encerra o assunto e acabou tá bom e aí aqui quem quem é o investigador né quem fez ali provavelmente é quem notificou tá certo normalmente é então vai colocar lá a unidade de saúde de município que ele pertence o nome legível por favor a função é técnico de enfermagem é enfermeiro é médico quem que é que essa pessoa assinatura para a gente poder depois se precisar ter uma dúvida alguma coisa chamar essa pessoa falar ó como é que é isso vamos né esclarecer tal ponto enfim em todo documento a gente tem que colocar o nominho da gente lá e assinar certo bom o que que a gente considera registro de tratamento prévio né então o que que a gente considera tratamento adequado com comprovação que ele foi realizado em documentos oficiais esses documentos são o que prontuário do paciente ou um cartão de pré-natal que tenha sido escrito pela unidade de saúde ou um receituário médico e todos com checagem de que aquele a medicação foi feita não adianta soltar a prescrição lá porque eu tenho que ver que ela foi realizada normalmente é praxe na enfermagem que seja checada toda e qualquer medicação que é feita certo então isso tem que estar ou no receituário ou no cartão ou no prontuário dessa paciente só pra falar rapidamente de memória imunológica ou situação mal cicatriz fomológica só pra dizer que é aquela gestante que ela vai ter o teste treponêmico reagente sempre porque uma vez tendo tido sífilis ela vai ter o treponêmico sempre reagente e é a memória e o teste não treponêmico ele pode estar não reagente ou com título baixo numa pessoa que foi tratada e que tem o registro desse tratamento prévio não é qualquer uma ah eu tratei em dois mil bolinhas não é isso então se eu tô lá na unidade receba a gestante ela tem o treponêmico teste rápido que vocês fazem lá positivo reagente pergunto pra ela você já teve sífilis? ah eu tive tratou aonde foi? aqui? então vou levantar o prontuário e vou ver se o VDRL dela agora é título baixo um pra dois um pra um até um pra quatro vai ele pode ficar positivo durante um tempo ela tem o positivo mas eu vejo no prontuário que ela tratou um ano atrás e aí além disso e mais importante do que isso eu converso com ela e vejo se ela teve alguma situação de risco para a reinfecção então se eu excluir que ela teve uma reinfecção só então eu vou dizer que essa mulher tem uma cicatriz sonológica isso não é brincadeira porque se eu prefiro que vocês supervalorizem a doença do que supervalorizem uma cicatriz sonológica porque se eu digo que tem cicatriz sonológica eu não vou tratar eu não vou acompanhar e aí eu posso ter a grande surpresa de nascer um bebê com sífilis então o que eu tenho que fazer eu tenho que ver no prontuário dessas gestantes com teste treponêmico reagente teste não treponêmico reagente que informem para mim que foi tratado anteriormente vejo quando foi esse tratamento vejo se ele foi feito adequado se tudo isso está ok aí eu vou conversar com ela sobre reexposição se ela teve um outro parceiro ou outros parceiros se o parceiro dela por acaso está doente ou esteve doente chamar esse parceiro que ela diz para fazer o pré-natal ou para fazer os exames para ver se ele não se infectou quer dizer tem toda uma série de coisas para serem feitas antes de eu sair por aí divulgando ou achando que que bom ela cicatriz torológica estou livre dessa daí tá bom então só para reforçar para confirmar cicatriz torológica obrigatório registro de tratamento prévio adequado documentado e investigação de novas posições para descartar a reinfecção ok bom só a título de curiosidade eu fui ver eu fui ver no banco do Sinan o que que a gente encontra de inconsistência e duplicidade tá então no banco do Sinan de sífilis ingestante de 2017 para cá eu tenho 48 mil tinha né no dia que eu peguei esse dado 48 mil 389 casos encontrei 862 duplicidades encontrei 1763 inconsistências tá então o que que eu gostaria de não ter nenhuma duplicidade e de não encontrar nenhuma inconsistência é utópico é eu acho que precisa ser assim não não precisa todo mundo erra todo mundo pode acontecer só que o que é que eu faço normalmente eu pego essas duplicidades e logo isso é trabalho que a gente faz aqui logo no começo do ano já manda para vocês para vocês consertarem essas duplicidades consertar significa ver as duas fichas e ver qual que eu vou descartar normalmente eu deixo a primeira que foi notificado primeiro e completo com os dados da segunda e eu excluo a segunda eu deixo uma só no banco mas quem faz isso é quem notificou não é nível central então não sou eu aqui que vou ficar tirando duplicidade do banco sinã tá gente porque o sinã é importante é oficial não é brincadeira ali sai registrado todo mundo que mexeu nele então tem que ter que ser de acordo com o que a gente preconiza mesmo tá bom e só para vocês saberem quando eu tiro duplicidade eu estou ajudando vocês porque eu estou diminuindo muitas vezes casos de sífilis ou principalmente da congênita que é mais grave né mas assim a gente está ajudando vocês está limpando o banco para poder ficar melhor e mais condizente com a realidade de vocês aí tá bom bom então resumindo quais seriam as boas práticas na vigilância da sífilis na gestante então primeiro notificar todos os casos que preenchem critério de definição para gestante com sífilis notificação é um agravo de notificação compulsória encaminhar as fichas de notificação para vigilância então o serviço notificou no papel e este papel vai ser encaminhado para a vigilância do município que é a vigilância do município que vai entrar no sistema SINAM e vai digitar todas essas informações que estão nessa ficha tá a vigilância analisa a ficha deve analisar essa ficha antes de digitar pelo amor de Deus porque a vigilância do município ela está próxima da UBS se vocês imaginarem que depois da vigilância do município tem a vigilância do GVE e aí chega aqui a mim vocês imaginem se eu quero saber de um caso no município como é que eu tenho que fazer eu tenho que descer no GVE o GVE tem que descer no município o município tem que descer na unidade aí volta tudo isso para mim isso demora séculos apesar dos meios de informação tão rápidos mas veja gente é muito mais fácil essa ficha já sair do município completa muito bonitinha o banco em ordem tudo zerado certo bom então a vigilância deve a vigilância a nível municipal ela deve analisar essa ficha antes de digitar verificar a completude e a consistência desses dados se tiver alguma dúvida solicita para o serviço notificador o envio dos dados faltantes ou discute com a unidade o que é aquilo ali quer dizer por que a classificação é um e o tratamento é outro será que é aquilo mesmo foi só um erro de escrever ou se teve algum problema mesmo de conceito porque aí até é uma oportunidade para a gente avaliar e orientar tá a vigilância do município encaminha essa ficha de notificação ao município de residência da gestante para conhecimento de seguimento caso esse essa gestante não more no mesmo município que ela foi notificada tá não vamos habilitar o fluxo de retorno gente por favor não façam isso aí a ficha de gestante da sífilis ela registra aquele momento que deu o diagnóstico então quem notificou é o dono da ficha é ele que vai entrar se tem alguma dúvida é com o notificador que a gente vai conversar essa ficha não é para acompanhar ninguém eu expliquei lá atrás que a gente não volta na ficha da gestante para fazer nada a não ser uma correção por conta de que alguém tenha digitado ou notificado de uma forma equivocada porém ninguém volta só porque ficou sabendo que eu prescrevi 7 milhões e 200 e ela não fez dose nenhuma por exemplo a gente não volta na ficha então não é para habilitar fluxo de retorno se essa gestante foi notificada por eu vou falar os municípios daí assim sem saber se estou falando certo mas vamos supor que Praia Grande notificou uma gestante com sífilis mas ela mora em Itanhaém a Praia Grande vai encaminhar para o município de Itanhaém uma cópia dessa ficha dizendo olha Itanhaém essa moça que mora aí ela tem sífilis em gestante ela vai voltar para vocês vocês tem que fazer o acompanhamento vocês já vão saber que não precisam notificar mas vocês tem que seguir essa gestante com sífilis no pré-natal que provavelmente é onde ela deve estar fazendo aí mesmo e investigar os possíveis contatos dela com as parcerias para poder tratar todo mundo e a gente tentar romper essa cadeia epidemiológica tá bom aqui eu coloquei um recorte do manual se vocês entrarem lá no começo que eu falei que tem um link do Sinan vocês vão ver aqui embaixo dentro dos municípios isso aqui atribuições dos municípios olha lá avaliar a regularidade a completude a consistência a integridade dos dados duplicidade de registros efetuando os procedimentos definidos como de responsabilidade do município para a manutenção da qualidade de base de dados então a gente está falando a nível de município então a UBS que escreveu aquilo no papel ela tem a sua responsabilidade e a vigilância do município tem a sua responsabilidade que é analisar aquela ficha conversar com a unidade que notificou ver as coisas que estão equivocadas ver esse banco com frequência acessar esse banco do município com frequência ver se está tudo ok ver se fazer as suas análises então vejam que tudo isso está escrito lá no manual do SINAM como obrigatoriedade dos municípios responsabilidade dos municípios tá? bom vocês querem que eu já responda? ó mãe teve sífilis que é uma dúvida que veio aqui me entregaram aqui vamos ver mãe teve sífilis na gestação anterior e foi tratada mas não foi notificada que horror né perdemos duas possibilidades dela ter sido notificada pela UBS e pela maternidade perdemos dois momentos aí na atual gestação apresenta baixos títulos mostra o receituário com as doses devo notificar ou se perdeu a oportunidade então então eu acho que tem que pegar o prontuário da gestação anterior e fazer a notificação da gestação anterior a primeira porque é essa que está essa que é a gestante com sífilis se ela agora é uma cicatriz eu não vou notificar cicatriz então eu vou estar errando de novo então o que eu tenho que fazer a unidade vai atrás desse prontuário pega esse prontuário uma gestante provavelmente esse prontuário deve ser de dois anos antes três anos antes não sei quatro cinco mas as unidades todas tem prontuário né vai lá no prontuário veja os exames e faça a notificação respirativa não tem problema que a gente vai tapando lá data do diagnóstico 2020 data da notificação 2022 não tem problema nenhum eu estou notificando eu estou deixando de deixar esse caso ao Deus do Ará né então Márcia do Guarujá não sei se você entendeu mas eu faria isso notificaria a gestação anterior e essa aqui é uma cicatriz não vai ser notificada tá não conhece cicatriz né por esse nome é bom aí vai fazer tudo o que tem que fazer com essa atual gestação dela né hum bom agora a gente vai falar de vigilância de cifres congênita não se preocupem a gente não vai falar aquele monte de identificação de novo vamos falar só exatamente o que tem a ver com a cifres congênita e aí vocês vão ver que a lógica é outra primeiro quem é que vamos vamos primeiro aqui eu pus o mesmo link do portal do Sinan que dá acesso pra vocês a ficha de notificação investigação ao instrucional de preenchimento da ficha ao dicionário de dados e a nota informativa dia 30 do 10 de 2017 que faz aquelas orientações em relação a mudanças no critério de definição de caso tá é a mesma coisa é só vocês acessarem tal 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 bom quem é que notifica cifres congênita pode ser a maternidade ou a atenção básica óbvio é claro que quem vai notificar cifres congênita principalmente na grande maioria dos casos é maternidade quem é que quando é que a atenção básica vai notificar no caso que a maternidade achou que aquela criança não tinha cifres congênita não notificou achou que era uma criança exposta nem notificou e chegou na atenção básica essa criança teve o título que foi acompanhando foi aumentando ou então enfim descobriu lá que ela começou a apresentar sintoma então aí a atenção básica notifica uma cifres congênita mas basicamente ao nascimento quem notifica é a maternidade tá então pessoal de maternidade atento agora né quando que vai notificar assim que for feito o diagnóstico de cifres congênita portanto é o diagnóstico de cifres no bebê geralmente é no momento do parto em qualquer momento durante o segmento da criança exposta como eu acabei de falar ou o diagnóstico de cifres tardia tá cifres tardia vocês lembram a gente considera crianças a partir de dois anos de idade tá o instrumento para notificação é a ficha de notificação e investigação da cifres congênita que está aqui tá e que todos vocês com certeza conhecem em relação aos critérios de definição então quais são eles então a congênita a situação um é todo recém-nascido natimorto ou aborto de mulher com sífilis não tratada ou tratada de forma não adequada então quem é esse bebê é o bebê que chega é a gestante que chegou lá no parto ou tendo um aborto ou teve um natimorto certo ela não tem história de tratamento ou tem história de um tratamento não adequado então aí cai um monte de bebês vocês vão ver que caem muitos bebês a grande maioria é nessa situação número um tá o tratamento adequado só pra lembrar é o tratamento completo da gestante para o estágio clínico da sífilis com benzilpenicilina da besatina e iniciado até 30 dias antes do parto se ele foi iniciado sei lá ela estava há 28 dias atrás não é considerado tratamento adequado essa criança tem sífilis e pronto para fim de definição de casos de sífilis congênita a gente não vai considerar o tratamento da parceria sexual da mãe isso é uma mudança que essa nota informativa veio trazer então a gente não considera o tratamento do parceiro atenção quem faz a digitação da ficha se colocar tratamento do parceiro lá como realizado isso vai já descartar de cara alguns casos de sífilis então pelo amor de Deus não é para considerar o tratamento já vou contar o que a gente tem que fazer com ele a situação dois então é toda criança com menos de 13 anos de idade que apresente uma dessas seguintes situações primeira manifestação clínica alteração licórica ou radiológica de sífilis congênita e VDRL reagente tá títulos de testes não treponêmicos então VDRL maiores que os da mãe em pelo menos duas diluições de amostra do sangue periférico coletados simultaneamente no momento do parto tá então tanto esse primeiro quanto esse segundo item esses dois se referem a crianças a situações que acontecem na maternidade então é o bebezinho que tem alguma manifestação clínica pode ser uma icterícia por exemplo ou ele tem uma alteração licórica ou ele tenha uma alteração radiológica da sífilis e tem o VDRL reagente ele é sífilis vai vai colocar lá independente dela ter sido tratada ou não títulos não treponêmicos latentes maiores que os da mãe em pelo menos duas diluições a mesma coisa tá agora esses títulos não treponêmicos eles podem acontecer não desculpa esses dois aqui então tem a ver com a maternidade já esse outro aqui título de teste não treponêmico ascendente é aquela criança exposta que foi considerada exposta na maternidade que está fazendo acompanhamento no desculpa na UBS e que aí ele está fazendo lá os VDRLs seriados e ele tem VDRLs ascendentes então esses aí eu tenho que considerar que é sífilis se ele tiver por exemplo ele era um para um e passou a um para oito pronto ele é tem que ser notificado como sífilis congênita e ele estava sendo acompanhado como sífilis criança exposta eu tenho um título de VDRL ainda reagente depois de seis meses de idade então eu estou acompanhando lá a criança vem vindo lá um para dois um para quatro um para dois um para quatro e passa dos seis meses ainda está um para dois um para quatro até mais e ela e essa criança com certeza mesmo que ela tenha sido adequadamente tratada no período neonatal provavelmente deu um escape e ela é sífilis congênita e ela tem que ser notificada tá e se ela tem teste treponêmico reagente depois dos dezoito meses de idade então por exemplo até então ela era criança exposta negativou VDRL não foi ascendente foi tudo bem mas chega lá com dezoito meses e eu vejo que o teste treponêmico treponêmico ele é reagente e ela não teve um diagnóstico prévio de sífilis congênita então essa criança vai ter que ser notificada como sífilis congênita tá bom um outro critério é a situação 3 que aí é uma situação que a gente praticamente não vê mas que é mais pra caso de que foi feito biópsia necrópsia né que a gente vai evidenciar vai ver o treponema pálido numa amostra de secreção nasal cutânea ou nas biópsias né é mais raro essa forma de a gente dessa situação mas todo mundo tem que saber que ela existe que pode acontecer que a gente faça uma notificação através dessa desse critério tá bom só pra lembrar não é o alvo da nossa reunião mas só pra lembrar o acompanhamento das crianças que são notificadas na hora do parto né com sífilis congênita então assim o caso de sífilis congênita ele é acompanhado até os 24 meses e a criança exposta que também é notificada porém ela não vai ser colocada no SINAM ela vai ser acompanhada também até os 18 meses tá então a maternidade tem que ficar esperta porque ela tem sim que preencher o papel de ficha de notificação encaminhar isso pra vigilância e a vigilância ela vai ter vai manter uma um matriciamento um acompanhamento desses casos de criança exposta e os que virarem sífilis serão notificados e os que não virarem ótimo tudo bem mas elas vão ser acompanhadas até os 18 meses tá vocês devem ter construído a linha de cuidado aí agora devem estar fazendo isso e isso tá muito nas nossas conversas como é que é o acompanhamento é dessas crianças que eu tô falando tá bom criança exposta sífilis materna somente deverá ser digitada no SINAM se durante o segmento ela preencher algum critério de definição de caso ou seja ela virar sífilis congênita dentro daquilo que eu mostrei pra vocês ali nas definições de caso tá bom aí aqui em relação a nova definição de caso né então eu recortei aqui lá da nota pra vocês verem né pra gente ler junto então quanto a ficha de notificação de sífilis congênita a nova definição de caso considera como tratamento adequado o tratamento completo pro estágio clínico da sífilis com penicilina benzatina iniciado até 30 dias antes do parto desconsiderando a informação do tratamento com o comitante do parceiro sexual dessa gestante portanto para não gerar inconsistência no SINAM portanto para o SINAM que eu falei pra vocês lá atrás pro SINAM não descartar esse caso torna-se provisória a inserção da informação sim no campo parceiro tratado com o comitante independente da informação coletada mesmo que ele não seja eu vou colocar aquele sim porque senão eu vou ter casos que vão ficar diferentes do que a gente quer tá então a gente vai colocar como se ele tivesse sido sim tratado pra não atrapalhar na classificação desse caso tá bom bom para as mães que tiveram diagnóstico no parto ou no pós-parto o que que eu vou escrever na ficha de sífilis congênita olha gente lá no tratamento gestante mãe eu tô falando no campo 44 é o esquema de tratamento da gestante então da gestante se eu estou fazendo o diagnóstico de sífilis na sua gestante na maternidade eu não vou colocar que esse tratamento foi adequado porque eu só tô tratando ela porque ela não tratou no pré-natal então não é pra preencher pessoal da maternidade não preencham esses campos aqui se vocês estão fazendo a ficha se essa mãe foi notificada na maternidade porque ela não deve ter feito pré-natal portanto ela não fez tratamento então aqui é tratamento não realizado número 3 ou ignorado número 9 não é adequado porque se fosse adequado então vocês não teriam que ter notificado ela na maternidade teria que ter feito essa notificação na UBS e muito menos data de início do tratamento porque se não se vocês preenchem isso aqui quando eu vou tirar do dado da sífilis congênita o indicador de tratamento adequado ou inadequado mas tá tudo adequado aí eu quer dizer gente eu vou não importa o que a maternidade tá prescrevendo como tratamento pra ela eu repito esse tratamento aí é em relação ao que ela fez no pré-natal então se não fez tratamento ali vai escrito mãe não realizou tratamento tá bom porque senão realmente vai atrapalhar todas as nossas análises outra coisa quando a data do diagnóstico aqui ó a data do diagnóstico tá com a flecha vermelha for maior que dois anos em relação a data de nascimento então uma criança que nasceu em 2020 eu tô eu tô ali na ficha que a data do diagnóstico de sífilis congênita nela é de 2022 vai ter que acender uma luz na minha cabeça e imediatamente eu vou ter que investigar se essa criança se é primeiro se é mesmo uma criança de dois anos porque muitas vezes tem um erro de digitação em vez de digitar 2022 a pessoa põe lá 2020 e a criança fica com dois anos tá e na verdade é um recém-nascido se for isso é só corrigir a data e fica tudo ok agora se de fato é uma criança que tá tendo o diagnóstico da sífilis com dois anos eu preciso investigar se não se trata de um caso de violência sexual e encaminhar esse relatório de investigação pra vigilância municipal imediatamente a municipal imediatamente pré-estadual porque isso é uma coisa grave envolve uma série de atores aí e a gente tem que fazer essa investigação de violência muito criteriosamente e proteger essa criança a intenção é proteção dessa criança tá bom outra coisa aqui se eu tenho uma mãe com o VDRL teste não treponêmico no parto da gestante reagente e o teste treponêmico não reagente o que a gente vai pensar o que nós temos que fazer aqui a gente tem que pedir um segundo teste treponêmico com uma outra metodologia diferente desse primeiro normalmente o que vocês fazem aqui primeiro é o teste rápido né então aí eu vou pedir um outro teste um TPH um FDBS um outro qualquer treponêmico e se ele também vier não reagente isto aqui não é caso de sífilis na mãe ela tinha o VDRL reagente porém ela não é caso de sífilis não é caso de sífilis na gestante portanto não é caso de sífilis congênita tá ela não é caso e verificar também pelo amor de Deus se não é caso de erro de digitação porque pode acontecer na hora eu ia pôr num reagente eu botei reagente e aí eu modifico toda a a cara desse quadro aí tá bom o que que eu considero tratamento quando eu vou colocar aqui eu maternidade todo dia que eu tô colocando na sífilis congênita como é que foi o tratamento da mãe da mãe pra eu pôr aqui que ele tenha sido inadequado o que é que ele tem que ter apresentado então que ele tenha sido feito com qualquer medicamento que não tenha sido penicilina se ela tratou com qualquer outra coisa não importa o que e não foi penicilina pronto pá inadequado número dois se foi com penicilina mas ele foi incompleto se foi com penicilina mas ele não foi de acordo com a fase clínica da criança se foi com penicilina mãe desculpa gente da doença se foi com penicilina mas ele foi a menos de 30 dias ele começou a menos de 30 dias do parto ele é inadequado ele é número dois eu vou pôr aqui número dois tá nesses casos o tratamento da mãe foi inadequado bom se eu tenho aqui de novo tô repetindo já uma coisa que eu falei mas é que aqui como tem a figurinha talvez pra quem passou batido lá quando eu falei talvez agora seja mais fácil se eu tô falando aqui se eu tenho no dado laboratorial da criança ela tem um teste não treponêmico maior do que a mãe em duas diluições não me importa o resto é caso isso é definição de caso gente tem que ficar atento a isso tá bom se eu tenho aqui embaixo olha no campo cinquenta e oito titulação ascendente eu já falei pra vocês lá atrás titulação ascendente só vê quem tá fazendo acompanhamento da criança exposta não é pra maternidade digitar isso daqui tá mas se ela tem o teste não treponêmico ascendente em duas diluições no segmento dessa criança exposta ela é caso então nesse caso eu tô notificando e eu tô escrevendo aqui na titulação ascendente sim por isso é que eu tô notificando essa criança sei lá com quatro cinco meses porque ela tá com titulação é uma criança que era exposta quando ela nasceu mas no acompanhamento eu percebi que ela tem titulação ascendente então eu tô notificando como congênita tá a mesma coisa vale aqui previdência de treponema que a gente só vai digitar sim aqui ou qualquer coisa aqui se a gente tiver esse exame na mão se não tiver a gente não vai escrever nada aqui tá bom se eu tenho uma manifestação licórica ou radiológica de sífilis congênita e eu tenho VDRL da criança reagente também é caso então onde é que eu encontro essa manifestação licórica então aqui eu tenho teste não treponêmico VDRL no sangue periférico ele tem que ser reagente no bebezinho se além desse teste reagente eu tenho o teste o VDRL do líquor reagente ou então eu tenho alteração licórica e eu posso também ter um diagnóstico radiológico uma dessas três coisas se eu tiver uma dessas três coisas com o VDRL reagente é caso isso é definição de caso não estou inventando nada só estou mostrando para vocês onde é o campo que a gente vai o que é que significam esses campos aqui na ficha da sífilis congênita bom e diagnóstico isso aqui também tem muito erro tá pessoal então assim eu tenho aqui diagnóstico clínico então essa criança tinha algum sintoma ela tinha algum sintoma estou perguntando aqui se ela tinha algum sintoma então se ela tem algum sintoma eu vou pôr número dois se ela não tem sintoma nenhum eu vou pôr número um é raro um bebê não estar um pouquinho quitérico hein gente estou falando para vocês sou pediatra raramente um bebezinho não tem mas ok se ele não tem eu vou colocar um se ele tem qualquer sintoma mesmo que não sejam esses sintomas aqui do lado eu vou colocar dois tá e aí aqui do lado eu vou colocar quais são os sintomas que eu tô que eu tenho presente na criança então lá eu tenho que terícia sim é um dois é não e aí eu vou colocando aqui todos e vejam aqui que tem o outro justamente para aqueles casos que tinham algum sintoma e que não estão listados aqui um outro sintoma qualquer lá sei lá qual outro sei lá vou chutar uma coisa aqui só para pôr alguma coisa lá tinha petequia então eu vou pôr aqui sim número um e aqui eu vou escrever do ladinho petequias por exemplo tá petequias são umas pintinhas vermelhas no corpo então tudo isso aqui a gente vai colocar não vai deixar em branco não vai pôr ignorado porque alguém minimamente examinou essa criança certo e aí o esquema por fim o esquema de tratamento que foi prescrito para essa criança e aí eu quero fazer uma eu acho que eu não tenho esse slide aqui não tem então eu vou voltar ó que eu gostaria muito 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 que vocês entendessem uma coisa é assim o que a gente tem contra isso aqui é o esquema de tratamento que foi prescrito para a criança na maternidade com sífilis congênita tá então o pediatra foi lá e prescreveu o esquema 1 então 10 dias de penicilina cristalina internado tal 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 então eu vou lá e ponho 1 mas outra coisa ele pode ter posto a penicilina procaína por 10 dias internadinho eu vou lá ponho 2 mesmo que não seja internado eu prescrevi e mandei para casa eu vou lá ponho 2 a penicilina abisatina eu posso ter feito lá né provavelmente fiz lá então eu venho aqui ponho 3 bom outro esquema o que que é outro esquema é outro esquema que não seja penicilina pessoal tá então se eu tenho aqui o pediatra prescreveu a a 1 a prescrição na hora da notificação foi a 1 mas depois de 2 dias a criança estava evoluindo super bem a mãe estava querendo ir para casa a mãe estava louca para ir amamentar e ir embora para casa o pediatra avaliou e falou ah essa criança está tão bem eu vou mandar para casa ele troca porque penicilina epistalina não vai ser tratado em casa porque é uma medicação feita endovenosa então ele vai trocar por uma procaína por exemplo ou ele vai trocar por uma uma benzatina por exemplo a critério do pediatra não é por isso porque trocou porque fez um esquema diferente que eu vou chegar lá no 4 e vou colocar outro esquema pessoal porque senão veja o que pode acontecer na hora que eu vou tabular os casos eu vou entender que outro esquema é outro esquema diferente de penicilina e vou falar e vou questionar vocês vou ligar para vocês vão dizer gente que outro esquema é esse que estão fazendo aí o que a maternidade está fazendo então assim eu tenho certeza absoluta que não tem maternidade prescrevendo outro antibiótico porque não falta pene cristalina não falta pene procaína dá para fazer a pene besatina a procaína dá para fazer ambulatorial então assim é para se atentar para quem está escrevendo aqui preenchendo aqui que esse outro esquema é alguma coisa que não tem a penicilina ok bom se não foi realizado põe lá número 5 mas eu quando a gente vê número 5 aqui no banco a gente vai perguntar para todos os GVS o GVS sabe disso a gente manda porque que essa criança tinha cipres congênita e não foi tratada tá então foi algum erro de anotação foi algum erro de digitação ou foi um erro mesmo de avaliação e uma criança que está lá com cipres congênita não foi tratada então alguém vai ter que explicar isso para a gente aí tá bom e evolução do caso se ele saiu se ele é vivo ou óbito ou nanã e a data do óbito se essa criança foi a óbito se essa criança nasceu viveu 2, 3 dias e morreu seja por cipres congênita seja por outra causa tem que estar aqui a data do óbito e por favor no campo observações há o número da DO porque a gente cruza os dados do SINAM com os dados do SIM por que que a gente faz isso? para ajudar vocês porque se alguém colocou aqui data do óbito inadvertidamente e esta criança não foi a óbito eu tiro do banco de vocês um caso de óbito que é um caso muito grave é o pior desfecho possível de um caso de cipres congênita e a criança morrer então todos os casos de óbito os GVE sabem disso a gente separa esses casos de óbito logo no começo do ano e manda para todo mundo para me explicar direitinho quem são esses óbitos aí se morreram mesmo de sífilis porque isso para nós é extremamente grave e a gente vai atrás a gente vai querer investigação do comitê porque é que essa criança foi a óbito ok? então prestar atenção aí porque tem um monte de criança que não morreu que está viva e no banco está como óbito e a gente tira isso com certeza conserta isso na hora de fazer o boletim né pessoal para não cair esse óbito nas costas de ninguém né tá bom aqui aborto aqui é outra coisa acho que isso aqui nem vou falar porque já falei aqui nesse campo de observações é sempre legal vocês colocarem se por exemplo se a mãe dessa criança usava droga a gente faz um filtro basta colocar ali droga eu faço filtro por tudo que vocês imaginarem eu ponho usuário eu ponho droga ponho maconha ponho crack eu filtro tudo porque tem várias maneiras de escrever se colocar só droga e um positivo do lado para mim já está perfeito histórico de parceria sexual por exemplo se vocês acham importante colocar aí que era uma gestante que tinha inúmeros parceiros acho que vale a pena colocar aí na observação se tem HIV tem que colocar o número do Sinan HIV é muito importante mesmo colocando mesmo que essa ficha seja da congênita não importa é bom colocar tem que colocar não é obrigatório mas a gente recomenda que coloque e o número da DO por favor já falei é importantíssimo quais seriam as boas práticas na vigilância da cifras congênita então notificar todos os casos que preenchem critério de definição para a cifras congênita encaminhar o serviço que notificou que provavelmente é maternidade encaminhar essa ficha de notificação para a vigilância a nível municipal a vigilância antes de digitar vai analisar essa ficha verificar se ela está completa se não está completa liga na maternidade conversa lá se a maternidade tem dúvida faz a mesma coisa que eu conversei sobre sífilis na gestante manda um whatsapp para o GVE manda um whatsapp porque isso gente a gente resolve em 5 minutos esses dados que estão faltando a gente resolve muito rápido então faz essa aproximação aí entre vocês então o técnico analisa essa ficha e vai pedir para o serviço que notificou e viu dos dados que estão faltando ou dos dados inconsistentes vocês se importariam para ver essa janela no amor de Deus bom a vigilância municipal encaminha para o município de residência da criança então aí é muito comum que a criança tenha nascido por exemplo num município que não tem maternidade ou que tem uma maternidade pequenininha então ela foi lá nasceu no hospital regional então a ficha de notificação dessa criança tem que ser encaminhada para a vigilância regional lá do município tá e de novo por favor não habilitar fluxo de retorno a gente tem meios de saber que essa 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 criança com sífilis congênita nasceu daquela mãezinha que fazia pré-natal naquele município só que ela foi ter o bebê em outro município tá a gente eu mando cada três meses eu faço uma lista de casos de sífilis congênita por GVA de residência e GVA de notificação e mando para todo mundo então todo mundo tem que saber do caso se já não sabia vai saber por mim cada três meses pode ir atrás correndo desses casos tá bom eu só vou dar uma pincelada aqui porque não é isso que interessa aqui mas por que não habilitar o fluxo de retorno então em 2019 eu não sei se vocês o GVE provavelmente vai lembrar os municípios não devem saber mas a gente fez uma oficina a última oficina antes da pandemia e a gente faz aqui em São Paulo presencial e a gente fez um debate e a maioria foi contra a habilitação do fluxo de retorno a maioria dos GVE não fomos nós que votamos para nossa surpresa a maioria dos GVE entende que é importante ficar a ficha com quem notificou com GVE notificador não com GVE de residência então foi mantido no ofício circular que é esse aí que eu estou colocando e que dá para vocês vocês devem ter cópia quem não tiver cópia peça para o GVE o GVE que não tiver que eu duvido eu adoro que eu sempre mando mas assim quem não tiver me pede que eu mando de novo para poder se interar do que está escrito nesse nesse ofício tá e não deverá ser habilitado o fluxo para todos os nossos aqui HIV A desadulta e criança gestante HIV positivo criança exposta ao risco de transgação vertical do HIV sífilis adquirida e no caso do que nós estamos falando aqui hoje sífilis na gestação e na congênita tá o município que notificar o caso deve digitar o SINAM e encaminhar uma cópia da ficha de notificação para o município de residência como eu já falei para vocês continuando por que que o fluxo de retorno não deve ser habilitado a sífilis a ficha de notificação da sífilis é um retrato daquele momento que ela foi notificada não tem necessidade de retornar nessa ficha para complementar dado de jeito nenhum a sífilis congênita menos a mesma coisa eu só vou pôr um parênteses aqui a não ser que a sífilis congênita tenha sido digitada mas essa criança não era caso ela era uma criança exposta então neste caso e neste único caso o GVE pede para o município tirar aquela ficha e acompanhar esta criança até os oito meses como eu acabei de falar ali atrás tá bom e vocês não habilitando o fluxo de retorno a gente tem a responsabilidade pelo preenchimento da ficha ela continua sendo de quem notificou e aí dependendo do que precisar esse notificador ele pode por exemplo entrar de novo então vamos supor chegou uma 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 vocês fizeram receberam uma sífilis congênita aí vocês tem certeza que essa gestante foi tratada então é a questão é informa o município de residência né informa a vigilância a vigilância entre em contato com a vigilância do município notificador e fala pessoal vocês digitaram essa ficha de criança mas a mãe tratou olha aqui rediscute o caso e esse esse município notificador pode tirar essa ficha do banco tá e pode fazer o município de São Paulo faz muito isso olha que aqui tem caso de balde e caso que nasce por aí em outros lugares e a gente procura fazer isso pra poder acertar o banco e ele ser o mais próximo do que aconteceu possível tá bom aqui é uma fotinho do do manual do Sinan que tem as normas e rotinas é ele que vocês vão acessar se vocês entrarem na pesquisa que eu coloquei na apresentação aqui é a segunda página dele aqui eu coloco todos os links pra vocês acessarem todas as fichas as definições de caso guia de bolso do estado guia de bolso da gestante da sífilis que é o nosso até o do ministério acho que tá aqui dicionário de dado tabulação de dado tabelas do boletim esse daí tá de 2020 mas de 2021 já já a gente vai colocar no site depois que acabar a eleição todo mundo vai poder acessar aqui pra consulta da sífilis com gênita a mesma coisa e da sífilis de gestação e pronto acho que era isso que eu tinha pra falar pra vocês pararam 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 agora eu tenho que sair daqui vamos ver como é que é mesmo goelso socorro é mas eu não tô nem achando o lugar olha ela aqui pronto acabou-se tá certo tem uma pergunta aqui do hospital natimorto e neomorto com sífilis na gestante tratada não notifica gente ó tem que ver se esse natimorto ele é ele nasceu é natimorto né é a mãe tinha tratado comprovadamente tratada não foi resposta na hora do parco na hora do parco ela não os títulos dela eram baixos tal 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 então ela não estava com sífilis ativa vocês podem não notificar porque a gente não vai colocar o natimorto como criança exposta tá certo então nesse caso não precisa notificar mas olha nunca vi nunca vi porque normalmente gente natimorto ele é natimorto porque ela tinha sífilis então não tem outra razão então eu prefiro que vocês notifiquem na dúvida por favor notifiquem tá isso é uma pergunta da Nádia do hospital Guilherme Álvaro tá Nádia aqui eu já respondi bom tem uma outra que é natimorto com anomalia congênita e mãe tratada é a mesma coisa gente natimorto de mãe com sífilis tem que notificar porque ela pode ter existem existe um percentual que a doutora Carmen Brunheira sabe de córrex salteado eu não sei mas é de tratamentos que mesmo adequados durante a gestação bonitinhos e não trata a mãe então ela é sim natimorto tem que colocar como tem que notificar como congênita sim aí a gente pôs mais uma da Márcia do Guarujá mãe adequadamente tratada na maternidade mãe VDRL negativo recém-nascido 1 para 2 vipor normal tratado com 10 dias de procaína bom gente porque é porque é que foi tratada com 10 dias de procaína muito provavelmente porque o pediatra achou veja gente nós estamos falando aqui agora de manejo o que chega para a vigilância é uma coisa o que chega para o manejo clínico é outra então veja bem por alguma razão o pediatra resolveu tratar essa criança com 10 dias de procaína tá então gente isso é um manejo agora vocês tem que verificar se essa criança preenche caso definição de caso então no caso aqui a mãe foi adequadamente tratada porém você não está me informando na pergunta aqui se houve investigação de uma reexposição dela então assim se não tem essa informação eu vou notificar essa criança agora se tem vamos dizer que tenha mãe adequadamente tratada não teve reexposição parceiro tá ok tá tudo super ok ela chegou lá VDRL negativo e o bebezinho deu um para dois licor normal e também aqui não está dito se ele não tinha sintomas se o raio-x também está normal porque tem tem que estar tudo 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 normal para a gente não notificar caso contrário tem que notificar tá acho que não deu porque às vezes eu falo demais bom qual exame pode ser feito no natimorto a gente pode fazer lá o labiópsia necrópsia pode pedir mas assim precisa saber para que estamos pedindo esse exame se é só para dizer que essa criança tinha sífilis ou tem alguma outra razão né pedir pode ser feito mas a gente não vai fazer exame para toda criança né depende da estrutura da maternidade enfim e qual a razão né é que estamos pedindo poder pedir sim mas é esse aí tá tem mais tem mais uma pergunta aqui do chão onde em relação ao EFR em relação ao EFR fluxo de retorno o problema é que nem sempre o município notificador envia cópia para o município eu sei disso gente por isso que nós estamos aqui inclusive por isso que eu falei disso quantas vezes nessa apresentação umas seis vezes mais ou menos assim ó o que a gente pede é que o município notificador informe o GVE se vocês não tem um fluxo Itanhaí com Praia Grande Praia Grande com Santos Peruíbe com Mungaguá gente pelo amor de Deus eu acho que é mais fácil agora se não tem faz isso junto com o GVE o município manda pro GVE o GVE pergunta pro outro lá tudo por e-mail tudo registrado então assim daqui a algum tempo eu cobro olha esse e-mail não foi respondido não foi respondido a gente cobra de novo enfim por isso que eu acho que via WhatsApp ou via outra assim uma coisa mais rápida é melhor porque você já resolve o negócio ali na hora né mas assim precisa o notificador encaminhar os casos e o GVE ele tem que estar sempre entrando no banco ele tem que sempre estar entrando no banco e vendo fazendo o que eu faço a nível estadual fazendo a nível local o GVE entra no banco e vê olha essa mãe foi notificada como cifra gestante no município onde ele não é o município que ela mora então eu preciso avisar lá o pessoal que essa gestante foi notificada ou outra nasceu no hospital regional o bebê que se fez congênita que regional acho que é Santos né é então nasceu em Santos no hospital regional uma criança que mora em Peruíbe então o GVE GVE Santos vai pegar lá a ficha e vai encaminhar para o município não precisa me esperar eu faço isso para uma coisa a mais para que as pessoas que estão aí dormindo acordem vejam lá e opa tem gente aqui que eu não sabia que eu tinha agora isso é papel do GVE o GVE tem que fazer esse cruzamento no banco sempre né o banco está aí para todo mundo em vários níveis tá tem mais alguma coisa aqui não não tem previsão da adequação da ficha gente mudança de governo ou não não sei mas enfim ano eleitoral vamos colocar assim ano eleitoral não mexeram até agora nesse sinã de 2017 para cá são cinco anos então não se sabe a gente não tem absolutamente nada informação super em off que eu tenho lá do ministério que está absolutamente tudo parado com relação a sinã está entrando e-sus tem uma série de coisas aí então por enquanto essa ficha é isso que a gente vai fazer tá acho que é isso né não ela está perguntando se o sinão tem relatório de incoerência tem tem está perguntando quem está perguntando tem a janete tem não estou vendo isso aqui tem aí ó aí ó eu perguntei ah é eu havia perguntado se não oferece relatórios tem tem um relatório que é bárbaro agora assim o GVE tem que conversar com os municípios para ver qual é o município que tem interesse de se cadastrar porque tem que ser feito um cadastro não é simplesmente ah eu quero vou entrar lá não é assim não adianta eu mandar link para vocês porque não é assim então tem que o GVE entrar em contato com a gente aqui pode ser a gente dá o caminho das pedras até o ministério e aí pede lá para eles uma senha de acesso uma senha de acesso um cadastramento e aí a pessoa pode ver essas inconsistências é bem bacana tem coisas não tem tudo mas tem coisas e é uma maneira de agora o GVE tem que fazer essa coisa das inconsistências porque o GVE tem um banco aí da região e assim o GVE ele tem o banco como eu tenho aqui na verdade é claro eu tenho o banco do estado inteiro mas o GVE tem o banco dos seus todos os municípios são quantos lá nove então o GVE Santos tem o banco dos nove municípios sabe quem notificou quem onde é a residência sabe quantos casos de cifras tem cada município sabe quantos casos de gestante tem cada município tem como entrar no banco e ver inconsistência ver duplicidade nossa gente se cada GVE fizesse esse papel pra nós aqui seria o céu porque a gente poderia não perder tanto tempo fazendo isso e perder mais tempo conversando com vocês propondo reuniões como essa entendeu acho que seria mais legal o que mais tem mais algumas estão falando aqui que o hospital não tem problema em dar retorno aos municípios ótimo perfeito existe algum documento que diz que devemos colocar que o parceiro tratou sem ser tratado gente acabei de colocar tá na apresentação eu recortei da nota do ministério então vocês procurem lá no cabeçalho desse slide tem lá a nota é só colocar no Google eu ainda falei isso na apresentação coloca no Google que já aparece isso aí tá é documento do ministério nem é do estado tá pessoal exato me parece que acabou alguém quer perguntar alguma coisa perguntar pelo microfone mesmo quer se colocar oi doutora eu queria eu acabei de colocar uma pergunta aqui eu sou Janete do DRS4 eu queria que você falasse um pouco sobre a possibilidade a minha internet estava travando não sei se você falou em algum momento eu perdi mas se é possível para o município atualizar uma notificação com relação ao tratamento por exemplo eu fiz a notificação lá no primeiro trimestre e colocou o tratamento uma dose então quando a maternidade vê essa ficha lá depois tá essa uma dose mas na verdade a mãe concluiu o tratamento durante a gestação então Janete Janete o que você vai escrever você tá me ouvindo? tô ouvindo então olha o que você vai escrever na ficha colocar na ficha da notificação da gestante é o tratamento que foi prescrito pra essa gestante no momento que foi feito o diagnóstico lá no pré-natal você é pré-natal? não você é DRS eu sou DRS é uma dúvida que surge às vezes é então olha só o município na hora que tá fazendo a notificação ele vai escrever lá não importa que seja no primeiro trimestre graças a Deus que ele fez o diagnóstico no primeiro trimestre ele tem tempo de sobra pra ver o que acontece com essa gestante então ele vai fazer na notificação ele vai escrever lá não tem o campo que dose quantas doses tomou ele vai ter lá o tratamento que foi prescrito então vamos supor que era uma uma latente e prescreveu 7 milhões e 200 ele vai pular lá tem classificação clínica latente e tratamento prescrito aliás na ficha tá escrito tratamento prescrito vai pular número se eu não tô enganada é número 3 que é 7 milhões e 200 tá bom aí durante o segmento dela vocês verificam o município verifica que ela não fez o tratamento certo ele não vai voltar na ficha e vai dizer lá que não fez ele não vai fazer isso porque tem outros instrumentos que vão dizer pra mim se ela fez o tratamento ou não pra mim maternidade por exemplo ela vai chegar lá com o cartão de pré-natal sem ticar as doses ela vai chegar lá sem nenhum receituário com as doses esticadas então o tratamento prescrito foi aquele e não se muda porque aquilo não é tratamento realizado tá bom você entendeu eu entendi entendi quando tem a notificação da gestante não se considera o tratamento realizado e sim prescrito o realizado ou não vai ter que estar lá na hora do parto pronto é isso mais alguém tem alguma dúvida tá todo mundo craque sabendo tudo eu acho que o pessoal da bachada vai bombar é isso pessoal quem que é responsável a Glaucia tá aí eu vi o nome da Glaucia aqui cadê a Glaucia ela tá com um vídeo Glaucia é que os vídeos foram fechados ela pode abrir cadê a Glaucia é você é pronto prazer prazer olha a gente já conversou com algumas vezes né eu te desejo boa sorte você viu aí tudo que eu falei que é tua competência de estar conversando com os municípios mas olha vou te dizer na hora que você lê todos aqueles manuais eu na hora que que fiz os slides pensei inclusive em você especificamente porque eu sabia você tá acabando de chegar aí tá fresquinha né então olha aprenda tudo de dentro dos manuais reveja essa minha apresentação fique com esses slides guardadinhos aí do lado pra você porque qualquer dúvida você volta neles não precisa ouvir a apresentação inteira pelo amor de Deus ninguém aguenta né mas assim eu te digo estude tudo aquilo do manual as dúvidas que porventura você tiver enquanto GVE você liga aqui fala com a gente fala comigo enquanto eu tô aqui eu sou a responsável pela vigilância tá e converse com seus municípios pelo amor de Deus converse com a sua vigilância mostre dados pra eles entendeu é muito chato por exemplo fazerem um trabalho como esse dos sífilis não chegarem lá no município e o município contestar os dados que eu tô mandando porque o município acha que não tem todo aquele dado mas o município nem sabe que ele tinha outros casos que ele não sabia então assim não pode acontecer isso e isso é competência de nível GVE justamente por isso que não tem fluxo de retorno você tem como pegar o seu banco você baixa o banco vê lá todos os seus casos manda os casos pra esse pra aquele se você por acaso não tiver familiaridade com Excel ou você não souber muito mexer com esse banco marca uma reunião comigo já vou te adiantar dia 8 ou 9 de novembro se não for essa data não tem mais comigo então se você quiser marcar se você quiser marcar você marca venha aqui ou se você quiser a gente faz por internet mas eu acho que é pertinho não custa você vir aqui a gente senta fica uma manhã aqui pra eu te mostrar tudo que você pode fazer olha eu te garanto que você vai melhorar a vigilância aí assim 100% porque é um negócio bacana se você gosta é um negócio apaixonante vale a pena você fazer isso direitinho porque é muito bom tá? tá marcado já doutora dia 8 ou 9 de novembro então depois você me diz se você quer 8 ou 9 porque aí eu tenho coisas aqui a gente marca o horário que você quiser tá bom? beleza? doutora a gente tá apostando muito na melhora dos números da região da baixada viu? eu também a gente tem tentado assim aproximar estreitar conversado bastante estimulado os comitês a fazer discussão dos casos de transmissão de sífilis congênita tem reforçado no comitê regional e a gente tem visto que os municípios têm se organizado têm feito as suas reuniões de rede né? a gente tem participado de várias delas então eu tô apostando muito que logo a gente vai começar a colher frutos né? desse trabalho agora com a Glaucia mais focada pra esse trabalho especificamente é um grande apoio tenho certeza que a gente vai ter resultado bom em breve na queda dos números aí com certeza viu Janete você tem a Vilma aí com você não tem? ela não tá trabalhando sim, sim a Vilma tá aqui no DRS é uma apoiadora então a Vera que tá lá no GVE a Vera trabalhava com sífilis ela pode passar também muita coisa pra pra Glaucia então assim eu tenho certeza que a Vera também visitou os municípios todos nós visitamos né? duas, três vezes eu sei agora a gente tá retornando então a gente precisa agora retomar assim esse trabalho de pertinho e ajudar nessa reorganização da rede a gente tá postando nisso a nossa linha de cuidado a gente discutiu e ela tá quase toda fechada a gente só tá com algumas dificuldades nas especialidades como todo mundo né? sim então a gente tá com essas dificuldades aí mas eu creio que a gente vai retomar agora né? o fechamento dessa rede e aí a gente espera né? que seja a gente quer uma linha de cuidado execuível praticável não uma linha de cuidado de papel pra ficar guardado ser aprovado apenas tenho certeza que essa audiência da criança não quer nada menos do que isso claro uma coisa fatível que possa ser feita que todo mundo se entenda se converse porque se não tiver um trabalho compartilhado de parceria aí não rola não rola mesmo mas eu tô apostando que vocês vão conseguir a Moé tá aqui do meu lado ela vai acabar o projeto mas eu tenho certeza que ela vai é uma pena né? é mas eu tenho certeza que ela vai acabar acompanhando vocês de alguma maneira e vai contar pra mim também ela me manda um zap contando como é que vocês estão aí tá bom? tá bom obrigada viu doutora obrigada pelo espaço pela aula imagina obrigada a vocês obrigada doutor gente só um minutinho que ainda tem uma pergunta da Cláudia de São Vicente ela já pega do descarte de casos de cifras congênios 35 aqui tem uma pergunta aqui da Cláudia tá dizendo assim já tive uma situação em que VDRL do RN era maior que duas duas divisões da mãe e devido ao tratamento da mãe estar adequadamente o cinema é isso isso gente esse é um problema de novo é um problema que não acontece toda hora certo? é um ou outro caso mas adianto pra vocês que não só vocês tem esse tipo de problema alguns outros GVS relataram pra gente eu conversei com a doutora Carmen Bruniera que tá agora lá no ministério e ela ela inclusive tá na vigilância da transmissão vertical lá e ela conversando com o pessoal do Sinan ali com o cara que toca o Sinan ele disse pra ela que existe esse problema no Sinan existe então se você colocar tratamento da mãe adequado mesmo que apareça o RN com mais que duas divisões dela o sistema o sistema vai descartar tá então o que que eu combinei com a Carmen assim não é uma coisa veja não é uma coisa de regra porque são muito poucos casos a gente até gostaria de conversar caso a caso quando tiver esse caso a gente orientar cada caso nesse caso aí eu acho que o que vocês podiam fazer é assim é talvez porque o que vocês querem é colocar essa criança como caso né não querem que ele fique descartado talvez seja vocês habilitarem o tratamento do parceiro colocarem que ele não foi tratado porque aí ele vai virar caso entendeu porque eu eu sinto ter que mexer numa coisa que é verdade aí que é o tratamento da mãe quer dizer o tratamento foi adequadamente tratado e ela a mãe foi adequadamente tratada e aí eu vou mentir aí vou colocar que ela não foi mas se eu colocar o do parceiro eu tô também inventando uma coisa mas eu muito provavelmente é mais verdade do que eu mudar esta verdade aqui então eu colocaria parceiro não tratado diferente do que a gente orienta né pra que esse caso ele seja considerado caso e não descartado pelo sistema mas só nesse caso gente pelo amor de Deus por isso que a gente prefere que vocês mandem esses casos porque eles são muito poucos muito então quando tiver um caso estranho assim que vocês querem querem que que fique caso e ele tá descartando vocês mandam pra gente que a gente orienta por escrito assinado entendeu pra não ter confusão nenhuma tá acho que tem mais um não 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 é só dizendo que entendeu que é isso ah é só um recado aqui do pessoal pra vocês assinarem a lista de presença o link tá no chat o certificado vai ser enviado apenas pra aqueles que preencheram essa lista de presença quem não preencher não vai ter certificado ó lá tá lá de novo colocaram de novo é nesse forms aí tá é isso pessoal obrigada espero que tenha sido uma tarde produtiva fala pode falar Sarah tá com o microfone fechado Sarah Sarah oi então tá bom tá bom pessoal Goer pede pro pro host habilitar as nossas câmeras pra gente fazer um print pode ser Marcelo você tá escutando você pode habilitar as câmeras por gentileza podem podem habilitar não tá travado aqui não ah não ah é minha não abre é minha fala que o que o meu meu vídeo tá impedido pelo host você é a Janete peraí que eu vou olhar aqui é como abrir de todo mundo pra fazer uma foto grandona você sabe tem ele tem que vir aqui fazer é tem várias pessoas que não tem câmera né bom quem não tem vai ficar o nominho aí é veja aí Janete por favor agora sim obrigada de nada peraí que as meninas tão entrando pessoal vamos lá gente vou mostrar as carinhas bonitas aí ó isso olha a menina que tava lá quem pronto fizemos a foto acho que sim então beleza quem fez o print eu fiz um aqui Marcelo pode fazer daí tá feito beleza obrigada tchau gente obrigada amanhã a gente se vê no comitê comitê amanhã presencial lá no auditório do DRS os e-mails já seguiram reforcei no grupo tá a gente se vê amanhã se tiver na baixada quiser participar amanhã com a gente no nosso comitê a gente vai apresentar os dados de sífilis também beijos e aí Obrigado.